Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu vim avisar que o Prime Day da Amazon 2023 tá aí, mano, tá aí, tá cheio de promoção. Ai, dá até um negócio aqui, não vai ter edição esse vídeo, então me desculpa se eu quase gorfei, mano, o Prime Day 2023 tá repleto de promoções no site da Amazon, então as principais, link na descrição, beleza? Só pra avisar vocês. Então já vou mudar a tela aqui e tudo mais, mas antes, deixa teu like, se inscreve no canal do Rafa aqui, tem um canal exclusivo que é o Nerd Indica também, que tem, mano, lá eu tô postando mais detalhado, o Ecopop, Playstation, Xbox, aqui eu vou falar de uma forma geral, tentar mostrar as melhores ofertas, mas todas vai ter link na descrição. Dito isso, galerinha, eu sei que vocês deixaram o like e se inscreveram no meu Instagram, é arroba Rafa Nunes com SZ, então, mano, vou mostrar aqui pra vocês, corta aqui bonitamente. Cara, esquenta Prime Day, ofertas antecipadas, lembrando, se tu é Prime, tá no céu, mano, te dá frete grátis, não, e frete grátis expresso, tá ligado? Dependendo se é vendido, entregue pela Amazon, você compra, por exemplo, um telefone hoje, amanhã tá na porta da tua casa, lembrando que depende da localidade, mas chega, tipo, muito rápido, mano, três dias já tá contigo. Prime Day será entre 11 e 12 de julho, ou seja, tá perto, mano, amanhã já começa. Então, vamos lá, cara, principal, dispositivos Amazon, ó, dispositivos Amazon, tá torando, mano, torando, vou abrir aqui todos, 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 todos. Vamos começar, Echo Dot, quinta geração, cara, 37% de desconto, se eu comprasse hoje, chegaria dia 12, top demais. Cara, não tem o que falar, mano, 269, aqui, ó, Echo Dot com o melhor som já lançado, vibrante, potente, é muito parecido com o que eu tenho, inclusive, tá? Eu vou ter que dizer que não, olhando assim, não muda nada, ó, ó, eu tenho o de quarta geração, esse é o de quinta, foi o valor que eu paguei ano passado, tá? Eles disseram que deram uma melhorada no som, eu acredito, né, mano, eles estão mostrando ali, ó, a experiência sonora, enfim, tá valendo a pena. Eu iria, do fundo do meu coração, se eu fosse, eu não compraria, se eu tenho uma de quarta, eu não comprei uma de quinta que não, dez, não mudou muita coisa. Eu compraria uma Eco Show, uma coisa mais, entende, mais diferente. O Fire Stick que eu tenho, deixa eu ver qual que é, a minha é essa aqui, ó, eu comprei pra mim, pra sogra, e pra avó da, do meu mozão, né, da minha noiva, e a gente, todos nós três temos esse aqui, é maravilhoso, mano, tem nas TVs, tá ligado? Tá em promoção também, lembrando, vendido e entregue pela Amazon, entregue rápida, promoção, tá na descrição. Tá, eu já falei desse aqui, peraí, eu tô, tô perdido, meu, Kindle Paperwhite de 16GB, promoção, gente, tudo que é da Amazon vai tá na descrição, porque realmente tá valendo a pena, aproveitem, mano, aproveitem que às vezes não é só, só, só isso, mano. Eu ia mostrar pra vocês, o principal, isso aqui, ó, um dos principais, né. Galera, esse aqui tá com mais que uma promoção, mano, esse aqui tá com um Double Promotion, você comprando duas Eco Pop, você paga só uma, mano, você paga R$3,98, sério, você paga duas por R$3,98. Ah, Rafa, por que que eu ia comprar duas, mano, uma fica no quarto, outra fica na cozinha, você consegue escutar a música, dar comandos, apagar a luz, acender luz, então eu, na minha casa, eu teria, tipo, umas quatro Eco Dot, tá ligado? Quarto, cozinha, sala e banheiro, mano, é, vai por mim, banheiro. Então, gente, é, é, essa é a chance que vocês têm de automatizar a casa de vocês. E ainda tem uns kitsão, ó, ah, Rafa, mas eu quero, mas eu, enfim, R$229, com uma lâmpada. Ah, mas eu não quero lâmpada positiva, eu tenho tudo da Elgin. Não tem problema, mano, tem o kit da Elgin também, pelo mesmo valor. Mesmo valor, tá ligado? Ó, preço da oferta, descontos totais R$219,90. Todos os descontos e até 11 vezes sem juros, mano. Sempre vai aparecer aqui, ó, 11 vezes sem juros, véi, você tá maluco? Puta, eu não sou a Rafa, eu quero só a Eco Pop mesmo. Cara, 10 vezes sem juros de 20 pila. Esse daqui, ó, tá aqui embaixo, mano, tá aqui embaixo, ó, não tem. Olha isso, cara, nunca foi tão barato vocês comprarem um, sei lá, mano, pra testar. E ainda tem um negócio, ó, em 30 dias. Não gostou? Devolve, eles não tem o dinheiro, beleza? É uma... vale a pena, eu não devolvi a minha até agora, né, então acredito que eu tenha gostado muito. Ela tem várias skills, controla a casa, quanto mais coisa inteligente você tiver, melhor. Então esse foi outro. Gente, console Xbox Series S. Promoçãozinha também de R$2,649, 24%. Aí, ó, entrega rápida também, R$2,00, mano. É o imusão que a gente tem. Na época, eu paguei esse preço de baixo, né, R$2,600, eu acho, R$2,650. Então, tá valendo. Tá valendo, mano. Deixa eu ver outra coisa aqui, eu falei do Fire Stick, Equodote. Televisão, mano. Tá em promoção, ó, escolha da Amazon, inclusive. Tem avaliações positivas. 55 da TLC, Smart TV, QLED, 4K, UHD, Google TV, Wi-Fi, Bluetooth. Alguns aplicativos instalados já, alguns outros pra vocês instalarem. É da TCL, né, QLED TV. Mano, muito bom, parece. Vi alguns reviews dele, desta TV. Cara, de R$3.800 para R$2.600. R$1.000, gente, R$1.000, cara, R$120, nossa senhora. Vai jogar, essa é delícia também, ó. Enfim, tá na descrição. Se tu quer trocar de TV, esse é o momento. Entrega super rápido também, entre 14, ó. Praticamente 15 dias aí eles dão. Mas, eu aposto que chegaria nisso aqui, ó. 14 de julho. É muito rápido aqui na minha região, mano. Mas, enfim, TVzinha. Lembrando, gente, é só algumas ofertas, tá? Não tô botando todas. Tem coisa muito boa. Mas, clica no link que vai ter aí pra vocês acessarem. Outra promoção, Nintendo Switch. Rafa, sempre quis ter um Nintendo Switch. Essa é a tua chance, mano. R$199. Mas, Rafa, eu quero o OLED. Hum, o OLED não vai ter promoção. Mas, então, vamos ver aqui, ó. Até tá, mano. R$2.300. Não tá no Prime Day. Mas, tá com descontinho bacana. Também eu vou deixar na descrição aí, beleza? Mas, voltando também. Cara, são muitas possibilidades. Muitas, muitas. Ó, a Echo Show 15, Echo Show 10. Mano, tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. Aí, tipo, ah, não só da Amazon. Mas, tem caixa de som. Então, igual eu falei pra vocês. Suporte. Cara, esse suporte aqui é maravilhoso. Esse aqui eu tinha. Esse aqui eu botei na minha TV. Né? Atrás pra fixar. Mas, enfim. Tem muita coisa, gente. Muita coisa. Lembrando, então. Deixa eu tirar aqui. Tudo que eu falei. O link vai estar na descrição. Aproveitem o Prime Day da Amazon. Principalmente nos dispositivos da Amazon. Que tá assim, ó. Vocês vão curtir. Tá no precinho. E é nóis. Então, valeu. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.